Bom gente, vamos dar início a mais uma aula de análise no RN, dando continuidade ao conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos ver a parte de, vamos introduzir o conceito de difeomorfismo, e se der tempo, nós vamos dar uma introdução aí, fazer uma introdução na parte dos teoremas fundamentais do cálculo diferencial integral de uma variável. Aliás, de várias variáveis. Bom, primeiro vamos ver que é um difeomorfismo. Bom, a definição é a seguinte. É, sejam, U contido em RN, certo? E V contido em RM, tá? Dois conjuntos abertos. Beleza? Uma bijeção F de U em V, certo? É um difeomorfismo? O conceito aqui, ele é bem parecido com o homeomorfismo, só que aqui, no lugar de falar de inversa contínua e a função ser contínua e a inversa contínua, nós vamos falar do conceito de diferenciável, tá? Então, ela é um difeomorfismo, certo? Quando F e F é menos 1 são diferenciáveis. Agora, quando F e sua inversa são de classe CK, certo? Diz-se que F é um difeomorfismo de classe CK. O que é que tu falou? Tá? Bom, neste caso... Aliás, neste caso, deixa eu só... Dessa forma... Certo? Dizemos... Que... U e V, certo? São... Conjuntos... Difeomorfos. Ou U é difeomorfo a V, né? Pode ser também. Bom, então, esta aqui é a definição do que é um difeomorfismo. Bom, tem uns exemplos simples, né? Para enxergar isso aí. Bom, lá atrás nós vimos alguns exemplos de homeomorfismos, né? Que já tem bijeção, certo? Mas aí você vê com... Você vê que... Facilmente... Que você tem diferenciabilidade nessas funções, tá? Então, um dos exemplos que nós vimos lá atrás, certo? É quando... Certo? Dados... Você tem uma aplicação de uma bola unitária para uma bola de centro A e R e R. Então, dados A... O elemento do R e N, certo? E R maior do que 0, né? Considere... A aplicação... Aí você tem uma aplicação F. Deixa eu botar ela um pouco mais abaixo. Você tem uma aplicação F, certo? Da bola de centro 0 e raio 1, certo? Contida no R e N, certo? Há uma bola de centro A e raio R também contida no R e N. Se bem que o contexto aqui já está dizendo isso. Então, você tem um X saindo daqui, tá? Indo numa F de X, como sendo R de X mais A. Até pela própria estrutura da função, você vê facilmente que ela é... Tá? Um difeomorfismo. É por ser uma... Ser uma... Ser uma aplicação polinomial, tá? Bom, então essa aplicação mostra aqui duas bolas euclidianas, tá? Abertas do R e N são de feomorfas. Beleza? Deixa eu botar aqui... A aplicação... A aplicação... F mostra... Que duas... Bolas... Abertas... Do R e N, certo? São de feomorfas. Beleza? Um outro exemplo, tá? De aplicação de feomorfa. É essa daqui. Só que nós já sabemos... Que a aplicação... F... Da bola de centro 0 e raio 1 contida no R e N, certo? Ela pega um x... F de x igual... Nós já sabemos que essa daqui é um homeomorfismo. Tá? Cuja inversa... Cuja inversa... É a aplicação... A aplicação G, tá? Do R e N... Na bola de centro 0 e raio 1, tá? Ela pega um y... Certo? Eu jogo uma G de y... Igual... A 1 mais... A norma de y. Aí aqui o que acontece, tá? É... Fora da origem... Né? Você percebe... Facilmente que essa... Que essa aplicação... Ela é um de feomorfismo. Tá? Quando você exclui... A... A origem. Certo? Então, vamos fazer o seguinte... A... Vou deixar aqui como exercício... Mostre que... F... É... 1... Deixa eu botar aqui... 1... 1... 2... 3... 2... 3... 3... 4... 4... Bom... Como eu falei agora... É... Você considerando o domínio... Menos a origem... Tanto da bola... Quanto do R N... Você já tem diferenciabilidade... Tanto da função... Quanto da inversa... Aí agora... A foto é só mostrar isso no ponto quando, certo? Na origem de ambos os conjuntos aí. Tanto do domínio quanto do contradomínio da imagem. Aí esse vai ficar como exercício, certo? Exercício. Mostre que F e G são diferenciáveis em x igual a zero e y igual a zero respectivamente. Caso no vetor nulo, né? Bom. Agora nós temos a seguinte proposição. Bom, aqui a proposição é derivada de difeomorfismos, tá? Bom. Então, sejam Olha aí. Seja F de um RN, certo? Em V no RN, certo? Um difeomorfismo. Certo? Então Para tudo x no aberto, certo? A derivada Ou seja essa transformação linear deixa eu botar ela aqui embaixo senão quer ficar um pouquinho apertada. Deixa eu botar ela aqui. Então a derivada certo? É um isomorfismo 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 Em particular M é igual a N A derivada é igual a N Beleza? Até aqui tudo de boa Bom Então para a demonstração vamos fazer o seguinte Bom seja certo? G de V em U certo? A aplicação Inversa Inversa De F Beleza? Então tomando Vamos pegar o seguinte O O X como G de Y Um cara do U Com Y igual a V Certo? Nós temos o seguinte que G F de X é X tá? E F de G de Y é igual a Y tá? Então o que é que acontece? Pela regra da cadeia O que é que nós temos aqui? Nós temos que G composta com F tá? Linha de X é o que? É G linha de F de X tá? com F linha de X isso aqui certo? Dá igual a aplicação identidade do espaço n-dimensional tá? E F composta G linha opa aqui é um Y de Y isso aqui vai ser o que? vai ser F linha de G de Y tá? Y G linha de Y isso aqui vai dar certo? A identidade no espaço a transformação identidade no espaço no RN são as aplicações identidade tá? Bom deixa eu voltar aqui para o azul onde IN I e M são respectivamente as aplicações identidade certo? de RN e RM beleza? então o que é que acontece? logo a F linha ou seja a transformação linear e G linha de C essas duas transformações aqui é um G linha de Y certo? são isomorfismos tá? justamente por isso aqui que está de roxo beleza? beleza? bom e consequentemente M igual a N tá? beleza? beleza de Creuza de Boa na Lagoa parece que o Léo caiu ah não está ali está aqui deixa eu só fixar aqui essa bicha aqui pronto bom aí eu vi uma parte interessante uma parte né legal em relação a esses de feomorfismos né porque lá no cálculo lá no cálculo acho que no cálculo 3 ou foi no eu não me lembro qual é o nosso cálculo aqui do do curso aqui da UFRR é que você vê mudança de ah é o cálculo que hoje é o novo cálculo 4 que é o antigo cálculo 3 né você tem uma mudança de variável em várias variáveis tá é existe uma aplicação certo nessa mudança de variável do cálculo tá que você pode tanto você pode ir quanto vir lá você exige uma abjeção só que na verdade aquela mudança de variável ela é um de feomorfismo ou seja é eu vou fazer aqui um enunciado você vai ver o seguinte nós temos um de feomorfismo certo você vai ter a composição e esse de feomorfismo vai ser exatamente essa mudança de variável beleza então olha como é legal então o de feomorfismo ele pode ser visto como uma mudança de variável uma mudança de coordenadas na verdade então fazendo isso então fazer o seguinte é é é considere certo uma função diferenciável f uma função diferenciável f tá de v do r2 em r na verdade você pode até generalizar por rn vou fazer no r2 aqui só para minimizar as contas tá mas é a ideia é é análoga tá é uma função sei considerar uma função diferenciável e tal e certo um difeomorfismo um difeomorfismo fi certo de u em v certo onde vou destacar aqui aqui vai ser o seguinte eu vou ter fi fi certo chamado de fi de uv certo vai resultar num um par xy aqui vai ser o seguinte x de uv certo e aqui você tem y de uv tá então aqui é o seguinte é já vamos mostrar agora que esse difeomorfismo na verdade é a mudança de coordenada tá bom então o que acontece é seja certo vou fazer o seguinte seja g certo de uv a composição da f certo com a fi de uv certo que por sua vez isso aqui é o que é f tá x de uv e y de uv tá beleza aí aqui você vai fazer o seguinte é pela regra da cadeia tá como a fia de uv em particular é diferenciável então a composição de duas coisas diferenciáveis é diferenciável então aqui eu posso utilizar a regra da cadeia então aqui fica o seguinte fica é dg certo eu vou fazer o a dgdu certo de uv isso aqui seria o que tá isso aqui seria g' de uv certo aplicado na direção do vetor canônico e1 tá seria a derivada direcional no em relação a ao vetor e1 tá aí aqui você teria o que isso aqui por sua vez certo seria f' xy tá f' de uv aplicado na direção e1 certo do vetor e1 só que isso aqui é o que também isso aqui seria o gradiente certo da f de uv filinha de uv na direção e1 tá onde f' filinha de uv é 1 certo isso aqui é igual x' de uv y' de uv tá que por sua vez isso aqui é o que é a parcial de x tá em relação a u de uv ah esqueci da direção aqui peraí isso que eu tava achando isso aqui na direção é 1 que é y x' de uv na direção é 1 x' de uv então dy du certo aplicado no ponto uv tá beleza oi ah é verdade isso aqui é uv aqui é uv pronto aí o que acontece deixa eu voltar aqui pro azul aí aí você pegando certo eu vou fazer aqui deixa eu voltar pro roxinho o Gabriel que gosta das coisas didáticas da licenciatura é dgdu isso aqui isso aqui vai dar o que eu volto aqui pras contas deixa eu olhar pra cá dfd dfdxduv dvdxdu dvdxduv dvdxduv mas na verdade eu calculo esse produto interno aqui caiu 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 deixa eu voltar aqui se deixa eu voltar aqui esse aplicativo de projetar a tela do tablet ele é meio chato deixa eu ver aqui se eu consigo reconectar deixa eu ver aqui peraí gente só um instante aqui agora caiu aqui é deixa eu voltar aqui pra ir esse aplicativo ele é meio ele é meio chato quando ele cai vamos ver se ele volta pronto voltou apareceu aí não peraí então show voltou voltou bom voltando aqui então o que eu estou fazendo eu estou abrindo esse produto interno aqui certo que eu destaquei de amarelo e aplicando aqui essas coordenadas aqui tá que vai resultar nesse camarada aqui embaixo deixa eu voltar aqui acho que a cor era essa isso aqui dá o que dá df opa aqui fica o que fica df tá df dy de uv é dy du de uv tá só que aí de forma análoga você consegue mostrar para o sentido e2 né para a segunda coordenada e2 né que seria algo equivalente ao eixo y né então de forma análoga você tem que dg dv de uv tá isso é o que df dx de uv tá dx dv de uv tá mais df dy dv dv multiplicado por dy dv 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 tá vendo que essas expressões já estão bem familiares deixa eu já está lembrando mais das expressões do cálculo vou só puxar aqui um pouco para baixo não tem o que é organizado de forma análoga análoga nós temos isso aqui só que o que eu vou fazer eu vou omitir certo o ponto onde é que está sendo aplicada a derivada omitindo só para simplificar mais a anotação tá o ponto onde a derivada é aplicada certo e abusando da anotação abusando da anotação no seguinte sentido é eu vou chamar de g de uv certo na verdade é o seguinte g de uv é quem é f composta com fi tá de uv mas eu vou simplesmente chamar isso aqui certo de f de uv tá o que vai acontecer é essa expressão essas expressões que estão aqui em cima de de marrom certo essa aqui e essa aqui ela vai fazer o seguinte ela vai ficar com essa cara aqui tá df du tá igual a df dx dx du dx du tá mais df opa df dy dy du tá aí de baixo fica o que? df dv igual df dx dx dv tá mais df dy dy opa dy dv tá você tem essas duas expressõezinhas aqui é o que acontece se vocês deram uma analisada certo isso aqui é um sistema certo de envolvendo derivadas parciais tá isso aqui pode ser reescrita em forma matricial tá e reescrevendo de forma matricial então eu vou fazer o seguinte então é escrevendo tá na forma matricial enotação matricial matricial certo temos o que é que acontece em notação matricial nós temos o seguinte é df du df dv certo isso aqui é um é uma matriz de duas linhas e uma coluna certo ela equivale a essa o primeiro membro da igualdade igual então se você analisar certo você tem aqui você teria dx du dx dv dy du certo dy dv tá e aqui você teria df dx df dy o que é analisar analise isso aqui o que é que você tem aqui nessa expressão nessa forma matricial é o mesmo sistema aqui de cima tá só que eu escrevi em forma de matrizes essa matriz 4x4 se você analisar tá ela é certo a matriz jacobiana certo da função φ tá que está lá atrás tá então sendo φ um difeomorfismo então essa matriz 2x2 ela é a jacobiana da φ certo e além disso essa matriz ela é inversível tá então por isso que você consegue iVin digamos assim com mudando a variável tá beleza por isso que o difeomorfismo ela pode ser vista ele pode ser visto como sendo uma mudança de sistema de coordenada tá então só pra ficar escrita bonitinha aqui né sendo φ um difeomorfismo certo então ah é porque eu esqueci de fazer o seguinte eu vou usar aqui um as notas não vão ficar tão perfeitas mas isso aqui certo é o jacobiano da φ no ponto tá UV então cadê aqui o então a filinha de UV certo é um isomorfismo certo e consequentemente a jacobiana da φ de UV certo é uma matriz inversível beleza beleza de boa bom é com isso a gente encerra tá é essa parte de difeomorfismo tem mais exemplos de funções de difeomorfas tal mas eu não vou entrar com muito detalhe aqui não tá até agora de boa então vamos entrar agora no próximo capítulo agora que na verdade é o último capítulo do nosso curso tá que é o capítulo que envolve os teoremas fundamentais do cálculo diferencial tá então nós vamos começar com o teorema do valor médio certo tem as versões para reta para versão para curva né versão para funções aplicações e no final certo nós vamos concluir o capítulo vendo né os dois teoremas né o teorema da função inversa e o teorema da função implícita né esses teoremas eles são eles serão são de bastante importância no curso de na teoria de análise no RN bom então vamos lá então teoremas fundamentais do cálculo fundamentais eu vou dar uma abreviada aqui senão fica muito grande o cálculo diferencial tá bom no curso de análise na reta vocês viram a versão do teorema fundamental do cálculo né uma reta né então eu vou fazer o seguinte eu vou renunciar tá só que eu não vou demonstrar porque já foi demonstrado lá tá só porque a gente vai precisar dessa dessa né nós vamos precisar desse teorema para mostrar daí o que vem o que vem seguinte então teorema do valor médio na verdade aliás essa é deixa eu fazer o seguinte eu vou como são vários teoremas fundamentais então o primeiro certo é o teorema do valor médio teorema do valor teorema do valor médio tá bom o caso na reta certo deixa eu anuncio aqui teorema do valor médio para chamar assim em R bom na reta vocês já estão familiarizados né então seja tá você tem F certo de um intervalo B na reta indo para reta certo uma função contínua de onde está saindo esse áudio tem um vídeo deixa eu só ver de onde está vindo esse áudio aqui deixa eu ver deixa eu ver ah tá saindo aqui de um deixa eu só desconectar aqui eu esqueci de fechar de fechar esse aplicativo deixa eu fechar aqui pronto para o áudio deixa eu fechar deixa eu fechar isso aqui bom então voltando a tá saindo alguma imagem na tela porque aqui ficou escuro aí voltou pronto bom bom você tem F uma função contínua por hipótese ela contínua nesse intervalo fechado aí e diferenciável que seja né aplicar de novo aqui cara esse aplicativo hoje está aplicativo hoje está tem dia que ele não acontece nada mas tem dia que pronto voltou é contínua e diferenciável no intervalo aberto a b tá bom então certo existe um x no intervalo aberto a b beleza tal que bom então o que é que você ganha deixa eu dar uma destacada aqui é f de b menos f de a certo sobre b menos a isso aqui é igual a esse f linha de x certo isso aqui é o teorema fundamental do desculpa teorema do valor médio certo na reta o que é que isso significa geometricamente você vai fazer aqui uma ideia gráfica o que é que você tem você tem uma função certo você tem uma função deixa eu botar aqui isso aqui seria o a tá isso aqui seria o b se você pega aqui entre o ponto a que é o ponto b e o ponto a aí você tem o a f de a e o b f de b tá aí você tem uma reta secante aqui ó isso não ficou tão alinhado não mas essa reta secante certo possui como coeficiente angular certo esse camarada aqui ó tá então ele está dizendo que aqui existe certo um elemento dentro desse intervalo a b certo que ele esse coeficiente angular vai coincidir certo com o coeficiente angular de uma derivada ou seja se você até olhar graficamente você teria opa você teria aqui como você teria como essa reta verde seria o coeficiente angular dessa reta verde seria o f linha de x tá e o x seria a existência desse x seria exatamente a coordenada aqui ó tá e mais ou menos isso que a cultura do valor médio fala mais ou menos isso não é isso aqui né no caso da reta então uma demonstração disso aqui é lá no curso de análise real você vê essa demonstração né tá aqui vid curso de análise real tá agora vamos fazer o seguinte é nós vamos reescrever certo esse teorema da seguinte forma primeiramente é tomando é o b como sendo a mais h o que que acontece temos certo x igual a mais th certo para algum t dentro do intervalo aberto 0,1 tá então dessa forma podemos reescrever certo o teorema do valor médio em r certo da seguinte forma então reescrevendo o teorema do valor médio como é que ele ficaria então vamos botar aqui teorema bom ele ficaria da seguinte forma sejam a f certo antes certo ela estava do intervalo ab tá se vocês analisarem aqui o a permanece tá só que no lugar do b você vai ter o que a mais h tá então nesse caso aqui o intervalo vai ser o a a mais h certo um cara da reta e vai um cara da reta certo aí o texto é a mesma coisa uma aplicação contínua e diferenciável e diferenciável aí aqui no caso o aberto vai ser o que a mesma coisa a mais h só que aqui você pega o aberto tá aí aqui então existe um t certo dentro do intervalo aberto 0,1 tá tá o que aí aqui vai ser o seguinte é o f de a mais h menos a f de a isso aqui vai ser igual a quem a f' de a mais th certo isso aqui tá fazendo isso tá dentro da derivada tá fazendo o papel do x certo e você fazendo aquela manipulação né fazendo a substituição aí você vem com esse h pra cá beleza então a gente mudou a cara da definição porque qual é a ideia baseando esse teorema do valor médio da reta a gente vai levar pra um a gente vai contextualizar certo casos como por exemplo agora de funções cujo domínio está no rn certo então pra isso nós vamos ter que definir na verdade nós já definimos lá atrás certo mas eu vou redefinir de novo só pra refrescar a memória certo de segmentos no rn tá então definição aqui então sejam a b elementos do rn tá definimos certo o segmento de reta definimos o segmento de reta de extremos a e b como sendo certo então aqui vai ser o seguinte o segmento fechado certo ele vai ser o seguinte ele vai ser todos os postos dessa forma aqui a certo mais t b menos a certo tal que o t varie entre 0 e 1 fechado tá isso aqui é o segmento de reta fechado fechado aí o segmento de reta aberto certo é a mesma coisa só que você não considera na variação do t o 0 e o 1 esquecer o segmento aberto beleza bom então dessa forma baseado certo nessa ideia de segmento de reta no rn tá e com esse mesmo enunciado do teorema do valor médio em r então a gente vai enunciar agora o teorema do valor médio para funções certo então o teorema do valor médio para funções para funções ele vai ser o seguinte bom então sejam certo o contido em rn certo um conjunto aberto e f de u na reta certo uma função contínua certo num segmento a a mais h contido em u certo indiferenciável no segmento aberto a a mais h certo então certo existe um t no intervalo aberto 0,1 certo tal que o que é que vai acontecer é a mesma você vai ver que é a mesma cara af de a mais h menos af de a certo isso aqui vai ser igual a f' de a mais th certo vezes h tá então aqui você vê que a enunciada é bem parecida tá só que agora você tem um segmento de reta num espaço tá num espaço né o domínio é o domínio contido num espaço n-dimensional tá bom a demonstração dele é o seguinte é defina é uma função f' certo do intervalo 0 e 1 só que aqui é da reta tá como sendo aí aqui é o seguinte você pega f' de t como sendo f' de a mais th certo então da forma que ela foi definida certo você já ganha continuidade porque a f já é contínua tá então a função f' é contínua certo e vamos aplicar aqui a regra da cadeia pela regra da cadeia o que é que a gente ganha f' é diferenciável intervalo aberto 0 e 1 tá então com essas hipóteses você já pode aplicar tá o teorema do valor médio lá da reta em cima da f' fazendo isso né então pelo teorema do valor médio né em r certo existe um at no intervalo 0 e 1 certo tal que vamos dar uma destacada aqui nessa f' a f' de 1 menos a f' de 0 é igual a quem a f' né a f' linha de f' de t né tá que nesse caso aqui os extremos são 0 e 1 o que implica o seguinte quando você fizer a substituição quem é a f' de 1 né quando você for pegar aqui a a expressão você vai ter que é f' de a mais h né então você vai ter que opa você vai ter que é f' 1 f' de a mais h certo menos a f' 0 vai ser o que a f' de opa vai ser a f' de a tá e a f' linha de t certo você vai ter a regra aplicando aqui a regra da cadeia né então você vai ter o que você vai ter f' de a mais t h vezes h tá beleza bateu aqui bateu então isso aqui conclui a demonstração certo desse teorema beleza cadê o Gabriel quem sumiu foi o né o o o o leonardo né bom como a chamada aqui tá terminando em 5 minutos eu vou abrir aqui uma outra rapidinho tá deixa eu abrir aqui no google meet deixa eu mandar aqui o link aí a gente já vai pra lá né deixa eu abrir aqui nova reunião isso é uma chamada instantânea eu vou copiar aqui o link tá e já vou botar aqui na deixa eu fechar aqui deixa eu colocar aqui no no chat desse outro bom eu vou esperar vocês lá tá deixa eu sair aqui já na verdade já conectei lá só vocês entrarem lá no deixa eu mandar aqui no grupo de novo pronto mandei no grupo também bom enquanto vocês entram né eu vou só anunciando aqui o o teorema do valor médio para curvas né uma versão para curvas tá ponto esperar o leonardo mas é o tempo de anunciar aqui é o tempo dele entrar pronto ele entrou então aqui é o seguinte é deixa eu ver aqui anunciar de preto né teorema do valor médio 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 para curvas bom até o teorema para funções tá é até o teorema do valor médio para funções nós tínhamos igualdade certo em relação a existência lá do cara tal que você coincidir a secante com com a tangente né os coeficientes angulares só que daqui para frente nós não temos infelizmente nós não temos mais igualdade porém a gente tem desigualdade tá e o teorema fundamental das curvas ou desculpa o teorema ou meu pai eu já estou o teorema do valor médio para curvas já começa com essa ideia de desigualdade tá então se eu enunciar ele aqui então sejam tá esse camarada aqui vai ser uma norma qualquer do RN certo uma norma arbitrária certo em RN tá e alfa certo uma curva diferenciável uma curva diferenciável diferenciável certo intervalo aberto AB tá então então se a norma de alfa linha de T for limitada né para todo T em 0,1 tá ou desculpa em 0,1 não para em AB certo é TENSE então aqui é o seguinte aqui você vai ter a norma certo aí você tem alfa linha de B menos alfa linha de A tá isso aqui é menor ou igual do que Mi B menos A né nós temos essa expressão aqui agora demonstração ela não é difícil mas ela tem muitos detalhes que você fica bem atento tá bom a demonstração vai ser o seguinte demonstração bom é dados Epson maior que 0 e um B0 pertencente ao intervalo aberto AB tá defina o conjunto esse conjunto aqui vai ser o seguinte deixa eu dar uma destacada nele que ele é que vai fazer tudo acontecer é X de Y tá ele vai ser todos os T's dentro do intervalo fechado AB0 certo tal que a norma de alfa de B menos alfa de T certo é menor ou igual do que Mi mais Y B0 menos T tá então são todos os T's que satisfaz essa condição que está aqui dentro desse conjunto tá beleza então primeiro esse conjunto ele é diferente do vazio tá porque o B0 está aí dentro e além disso certo ele vai ser limitado então deixa eu escrever isso aqui o que eu acabei de falar note que o Gabriel eu achei tudo anotadinho bonitinho oi esse intervalo é aberto porque eu vou falar diferenciabilidade então tem que ser dentro do oi ah não mas é aberto deixa eu dar uma melhorada aqui isso aqui é aberto assim né pronto então note que esse cara é diferente do vazio tá porque o B0 está lá dentro né uma vez que o B0 tá aqui dentro beleza quando você aplicar o B0 você vê que essa desigualdade é satisfeita aí além disso esse conjunto certo é limitado tá bom ah o que acontece se ele é limitado certo ele e ele está são elementos da reta então você tem ínfimo e você tem supremo tá então vamos fazer o seguinte vamos chamar esse ínfimo de T0 certo eu vou chamar T0 como sendo o ínfimo desse conjunto aqui tá lembrando que esse conjunto X ele depende do Y que você escolher beleza então seja o T0 como sendo o ínfimo desse cara agora vamos fazer o seguinte nós vamos mostrar certo que na verdade esse ínfimo ele é exatamente o valor A certo então mostremos que é que na verdade o T0 é o próprio A certo então para tanto deixa eu ver seja certo TK certo uma sequência tá em X de Y certo tal que o TK converge para T beleza beleza aí qual é a ideia aqui a gente vai mostrar certo que esse conjunto X ele é fechado tá ou seja esse T aqui tá no fecho do esse cara aqui tá no fecho desse camarada certo bom então o que acontece é pela continuidade da função norma e da curva alfa temos que é é deixa eu pegar aqui outra cor que a norma certo de alfa B0 menos alfa de T certo isso aqui vai ser o que? o limite certo quando K tende a mais infinito da norma de alfa B opa B0 certo menos alfa TK certo por sua vez certo esses TK estão dentro do X de Y então isso aqui é menor ou igual do que vou fazer aqui embaixo deixa eu colocar isso aqui isso aqui é menor ou igual do que o limite quando o K teria a mais infinito isso aqui vai dar o que? isso aqui vai dar opa já vou usar como os TK estão dentro do X então isso aqui vai resultar nesse cara aqui só que no lugar do T eu vou ter TK certo então aqui vai ficar o que? menor ou igual do que o limite tá isso aqui vai ficar o que mesmo? deixa eu voltar aqui é é Mi mais Epsilon tá e fica aqui B0 menos TK certo aí você aplicando o limite tá então isso aqui vai dar o que? vai dar acho que dá pra botar aqui isso aqui isso aqui vai dar o que? isso aqui vai dar é Mi mais Epsilon tá B0 menos T então o que acontece a T ela satisfaz essa condição do conjunto X Epsilon ou seja a T tá lá dentro certo então se a T tá lá dentro significa dizer que o X de Epsilon é um conjunto fechado certo então logo T pertence a X de Epsilon e consequentemente X de Epsilon é fechado tá o que que a gente ganha esse conjunto sendo fechado se ele é fechado o ínfimo tá lá dentro tá mesma coisa com o Supremo na verdade você aqui como ele é limitado e fechado você já ganha compacidade tá na verdade bom então o que acontece se é se o conjunto ele é fechado tá então o T zero então deixa eu ver como é que eu escrevo aqui né daí certo o T zero pertence a X de Epsilon agora vamos mostrar agora que esse T zero agora é o A tá só que pra isso nós vamos fazer por contradição nós vamos supor que ele não é o A tá então suponha por contradição certo que o T zero certo ele é maior do que o A tá então o que acontece então se o T zero é maior do que A então deixa eu dar uma destacadinha aqui então o T zero ele tá no intervalo aberto A certo fechado no B zero certo e esse camarada tá contido no aberto AB o que é que isso significa isto é a gente ganha diferenciabilidade certo nesse ponto em T zero diferenciável em T zero então logo o que é que vai acontecer se ele é diferenciável então a gente vai usar aqui a definição de diferenciabilidade no ponto vocês lembram a diferenciabilidade do ponto é o seguinte é você tem que Alpha certo T zero mais alguma coisa né que na realidade seria digamos lá na definição mesmo que a gente usou lá atrás era A mais H né só que aqui o F o Alpha tá fazendo papel do F o T zero tá fazendo papel do A e o U tá fazendo papel do H então isso aqui fica Alpha de T zero certo igual aí vem Alpha linha de T zero aplicado no U certo mais o resto certo com o limite da definição mesmo de diferenciabilidade limite dr de U sobre a norma de U indo para zero quando U indo para zero tá beleza agora vamos fazer o seguinte tome esse U como sendo um cara negativo de tal forma que aqui vai ser o seguinte o A maior do que T zero certo mais U bom se o U é negativo então esse cara aqui é né tá digamos diminuindo um pouco o valor do T zero se T zero mais U seria o menor tá então menor do que T zero e certo Alpha linha oh desculpa Alpha linha não é deixa eu ver aqui isso aqui é a norma de R U certo seria menor do que Y módulo de U tá beleza com isso bom aí o que acontece é vamos fazer o seguinte nós vamos ter que usar aqui duas expressões na verdade vamos pegar essa expressão aqui que é o alfa de B zero certo menos o alfa de T zero mais U certo então vamos fazer o seguinte nós vamos acrescentar na jogada aqui o alfa de T zero tá então o que a gente vai fazer a gente vai subtrair e somar aqui dentro do módulo dentro da norma então esse é alfa de B zero menos alfa de T zero mais alfa de T zero tá aqui coloquei e subtrair né menos alfa de T zero mais U certo aí que eu posso usar desigualdade triangular então vai ficar o que deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho uma letra vai ficar alfa de B zero menos alfa de T zero mais espero que caiba aqui alfa de T zero menos alfa de T zero mais U certo só que o que acontece é a gente sabe que o T zero ele tá dentro do X de Y correto então se esse camarada tá dentro do do Epson então essa expressão aqui que eu marquei de amarelo ela é menor igual do que esse cara aqui cadê o bicho cadê o bicho do que esse cara aqui né deixa eu voltar pra lá e esse outro aqui deixa eu apagar aqui e esse outro aqui certo ele por hipótese certo isso aqui ele vai ser o que ele vai ser menor cadê cadê a expressão na verdade isso aqui vai ser igual cadê a derivada a esse camarada aqui tá aí a gente faz novamente a na verdade o que acontece esse peraí esse cara aqui certo essa alfa de T zero ela é menor cadê a hipótese cadê cadê tá aqui ela é menor do que essa mi certo mas aí como ela tá multiplicando pelo um não é que tá multiplicando tá sendo aplicado o u certo então essa parte aqui ela vai ser mi tá mi vezes o o módulo de u tá e essa outra parcela aqui do resto deixa eu mudar aqui deixa eu ver se ela então essa parcela do resto né como a gente pegou um digamos um nós pegamos um u de tal forma que isso aqui aconteça tá então o que é que vai resultar aqui eita ficou todo rabiscado mas é eu vou deixar então isso aqui vai ficar o que então isso aqui vai ficar menor igual tá está ficando um colorido danado aqui esse primeiro esse primeiro cara aqui fica como deixa eu voltar pra lá é fica é mi de y né mi mais y multiplicar aí b acho que é b zero menos t zero deixa eu voltar pra cá b zero menos t zero é isso mesmo b zero menos t zero por outro lado você tem o que isso aqui vai ser mi aliás isso aqui vai ser deixa eu fazer o seguinte deixa eu deixar aqui vai ficar alfa linha de t zero u mais r de u eu vou usar aqui novamente a desigualdade triangular então vai ficar o que é mi mais y certo b zero menos t zero tá é mais então aqui vai ficar mi módulo de u tá e o r de u vai ficar mais y módulo de u beleza né o z desigualdade triangular aqui nessa expressão tá o z aqui desigualdade nessa expressão e o z é a hipótese da alfa linha de t zero ser menor do que mi pra todo t certo vezes o módulo de u na verdade isso aqui é na verdade isso é uma transformação linear aplicada no t zero e você tem na verdade é uma propriedade que a gente viu lá de nova espectral lá atrás tá bom e consequentemente nós pegamos um u de tal forma que esse módulo do hash fosse y vezes o módulo de u tá então aqui dá de boa bom agora aqui só dar uma organizada certo então aqui eu vou fazer o seguinte é mi de y aqui essa é uma conta meio no braço t zero mais aí aqui eu isolo mi mais y módulo de u e aqui eu posso isolar mi de y novamente certo então vai ficar o que vai ficar b zero menos t zero tá mais o módulo de u tá só que o módulo de u é o valor de u positivo mas a gente já tomou u negativo então menos u é algo positivo então na verdade esse bagulho todo aqui vai ficar mi de y tá é b zero menos t zero menos u tá vai ficar algo desse estilo aqui beleza aí onde que a gente conclui aqui que o t zero mais u certo dá dentro do x de y beleza na verdade pra visualizar isso melhor deixa eu só escrever eu vou escrever aqui de vermelho na verdade isso aqui seria igual a mi mais y certo aí aqui ficaria b zero menos aí aqui teria o t zero mais u certo aí isso aqui que dá cara né de que o t zero mais u está certo dentro do x de y ficou um pouquinho bagunçado né mas isso aqui é a contradição isso aqui é a contradição tá isso aí contradiz o fato justamente do t zero ser o ínfimo então isto eu vou copiar aqui embaixo o fato de t zero ser o ínfimo de x de y certo logo é o t zero na verdade ele é o a certo também pertencente a x de y logo não ficou logo logo daí é a norma de b zero menos alfa de a tá é menor ou igual do que mi y certo b zero menos a aí um detalhe aqui o y está sendo dado certo como o y é dado tem-se isso aí pode ter copiado de azul mas tudo bem então vai acontecer isso aqui norma de b zero menos esse cara certo isso aqui vai ficar menor ou igual do que mi b zero menos a só que esse b zero ele está fixo tá então pra gente concluir a demonstração certo então por último vamos pegar aqui uma sequência seja bk certo uma sequência em ab intervalo ab tal que essa sequência bk converge para b certo portanto certo a questão da continuidade da norma e a continuidade da fi da curva então a gente vai ter o seguinte então aqui vai ser a norma de b certo aqui alfa de b alfa de a isso aqui vai ser igual ao limite quando k converge para mais infinito né aí a norma de alfa bk menos alfa de a isso aqui vai dar igual olha isso aqui menor igual né já aplicando essas cabaradas aqui vai ficar limite eu vou testar esse negócio aqui embaixo não fica muito isso aqui vai ficar limite quando k tendia mais infinito vai ficar mi certo bk menos a certo e aplicando o limite aqui vai ficar mi b menos a e concluindo assim a demonstração tá beleza o negócio é brabo beleza leonardo beleza gabriel estão vivos belezinha vivo bom são que horas são 15 e 50 tá vou encerrar a aula por aqui tá aí na próxima eu acho que na próxima sexta vai ter ciclo de palestra não sei mas aí qualquer coisa a gente vai acompanhando aí no whatsapp tá aí a gente vê um outro um outro dia pra gente dar a próxima aula beleza aí na próxima aula a gente vai ver é o teorema do valor médio pra aplicações né essa daí já tá é um negócio mais certo mais geral beleza beleza nenhuma dúvida qualquer coisa vocês entram em contato pelo whatsapp então gente então por hoje é só fui valeu valeu Hum.